Não, não. Tomara que eu fique em primeiro lugar. Faz parte, tá? Tomara que eu fique em primeiro lugar, mas eu quero você até o final comigo. Aí Deus decidiu. Você não tá sozinha, tá? A gente tá aqui. Por favor. Pra brigar, porque a amizade faz parte. Briga, pode brigar, viu?